Olha, foi realizado o primeiro encontro de diretores de escolas judiciais da Amazônia. Mais de 17 estados participaram do encontro. O primeiro encontro de diretores de escolas judiciais da Amazônia marca o início de um debate sobre a formação dos magistrados, as autoridades que são membros do Poder Judiciário, levando em consideração as particularidades regionais que os estados localizados na Amazônia possuem. O desembargador Marco Vilas Boas, diretor do Colégio Permanente dos Diretores das Escolas de Magistratura, explica que é necessário ter um olhar atento à região norte. Nós, diretores de escola da região amazônica, precisamos pensar na melhor forma de utilizarmos essas tecnologias modernas e disruptivas para melhorar a vida das pessoas, a vida das coletividades, das populações tradicionais, dos povos indígenas, para preservar o ambiente, para ter uma jurisdição mais rápida e eficiente. O tema deste primeiro encontro é a educação judicial na Amazônia, caminhos e perspectivas, uma forma de integrar a formação técnica olhando a consciência política e humanística. O desembargador Marco Vilas Boas conta que existem muitos pontos importantes que precisam ser destacados nessa região. Além de ter a maior bacia hidrográfica do planeta, os maiores aquíferos, a maior floresta e as maiores dificuldades de trânsito, de comunicação, isso levou até mesmo à construção de um tratado internacional sobre a ocupação da Amazônia, que é o Tratado de Cooperação da Amazônia, com diversas realidades, longas distâncias. E esse deve ser o primeiro passo para a articulação de outros encontros como este. Então, a ideia lançada é cada ano se realize em um estado diferente do Brasil esse encontro regional, o encontro da região amazônica. Olha, nunca foi tão importante trazer para a discussão a questão jurídica do nosso país, digamos assim. Tem tanta coisa acontecendo que merecem reflexões acerca das diretrizes tomadas por parte do Poder Judiciário. As interpretações da nossa Constituição e os nossos magistrados é que são realmente as pessoas que têm maior competência para, de certa forma, conduzir essa situação e trazer para a sociedade a importância do respeito à nossa Constituição. Obrigado. Obrigado.